O sol pediu a lua em casamento, diz que já armava há muito tempo Desde a época dos dinossauros, pterodátilos, tiranossauros Quando nem existia a bicicleta, nem o velotrón, nem a motocicleta Mas a lua achou aquilo tão estranho, uma bola quente que nem toma banho Imagine só, venha a dor Pois meu coração não pertence a ninguém, sou a inspiração de todos os casais Dos grandes poetas aos mais normais, sai pra lá rapaz O sol pediu a lua em casamento, e a lua Disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol pediu a lua em casamento, e a lua Disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol pediu a lua em casamento, e a lua Disse não sei, não sei, me dá um tempo Mas o astro rei com todos seus planetas, cometas, asteroides, terra, Marte, Vênus, Netunos e Uranos Foi se apaixonar justo por ela, que o despreza e o deixa esperar Acontece que o sol não se conformou, fui pedir ao vento para lhe ajudar Mas o vento nem sequer parou, pois não tinha tempo para conversar O sol sem saber mais o que fazer, com tanto amor pra dar Começou a chorar, ia derreter, começou a chover, ia molhar, ia escurecer O sol pediu a lua em casamento, e a lua Disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol pediu a lua em casamento, e a lua Disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo E vinte e quatro horas se passaram, e outra vez o sol se pôs A lua nasceu, e de novo, e de novo, e de novo O sol pediu a lua em casamento, e a lua Disse não sei, não sei, não sei, me dá um tempo O sol congelou seu coração Se a Nuno te quer, tudo bem, você é lindo, cara E seu brilho vai muito mais além Um dia, você vai encontrar alguém que com certeza vai te amar também Um dia, você vai encontrar alguém que com certeza vai te amar também